O governo prorrogou para o dia 30 de dezembro a lei de anistia para os proprietários de veículos com taxas em atraso com o DETRAN. A pequena procura registrada motivou a mudança. Até o momento, só foram pagos 8.405 solicitações. Ou seja, só 10% de uma meta que está acima de 30%. Existem 18 mil requisições que não foram quitadas. E a esperança é de que o 13º salário do trabalhador mude essa realidade. No Piauí, existem 200 mil veículos em situação irregular. O governador solicitou essa prorrogação à Assembleia Legislativa no dia 21, semana passada. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou no dia 24. Então, esse prazo que iria vencer na data de hoje, terça-feira 29 de novembro, vai ser estendido até o dia 30 de dezembro desse ano do ano em curso. Então, para poder aproveitar o 13º, a maioria das pessoas tem a oportunidade de ter o 13º, então arrenda mais para poder regularizar o seu veículo. E também um prazo para a gente tentar buscar a sociedade, levar ao conhecimento da sociedade, essa oportunidade que a lei da anistia provoca. Principalmente aqueles cidadãos do interior do estado do Piauí, que tem a sua moto ou o seu carro em situação irregular. A situação é mais delicada no interior do estado, onde o Detran garante que conversou com os prefeitos piauienses antes e durante essa campanha. Só que, até o momento, o pagamento dessas taxas está abaixo do esperado. Como nós estabelecemos um trabalho de educação e fiscalização no município do interior, a frota do interior estava bastante irregular. Os prefeitos pediram que houvesse algum benefício para o cidadão antes que a gente intensificasse essa fiscalização. E esse benefício foi dado através da lei de anistia, a lei de 6.104 desse ano. E o Detran e o governo do estado fez uma propaganda, através dos meios de comunicação, uma propaganda que sai na televisão informando. Mas, infelizmente, talvez não tenha chegado, de forma bem clara, ao município do interior. E a gente pede, inclusive, a quem estiver nos assistindo, os prefeitos principalmente, que divulgam no seu município o benefício, até porque foi um pedido deles, e que vai até o dia 30 de dezembro. São beneficiados pela lei condutores de motos até 150 cilindradas e carros 1.0, com renda mensal de até 4 salários mínimos. Multas e seguro obrigatório não fazem parte do projeto. Multas e seguro obrigatório não fazem parte do projeto.